Não adianta chorar, fica nessa solução Aconteceu, eu sei que tem solução Solução, você, irmão, e aqui eu estou Pra me falar que não vive sem mim Essa agora eu conheço você Tanto que eu pensei em desistir de tudo Assim como você O mundo gira Quando voltas na vida De tanto me machucar Hoje é você quem chora por mim Ontem era eu quem chorava Amanhã você vai voltar a sorrir O tempo é o da cura da mar Hoje é você quem chora por mim Ontem era eu quem chorava Amanhã você vai voltar a sorrir O tempo é o remédio A cura da mar Você mandou me chamar E aqui eu estou Pra me falar da sua dor Que não vive sem mim Essa dor Você já me errei Tanto que eu pensei Tanto que eu pensei E desisti de tudo Assim como você O mundo gira O mundo gira Te tanto me machucar Deixa baixinho Baixa Hoje é você quem chora por mim Ontem era eu quem chorava Amanhã você vai voltar a sorrir 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 Gude-péu, va-cura-te-ma Gude-péu, va-cura-te-ma